A força que move o nosso município vem, principalmente, do trabalho do homem do campo. A vocação do nosso município para atividade rural, na pecuária e na agricultura, faz do nosso município um grande celeiro produtivo, reconhecido, principalmente, na produção de leite, gado de corte, cana-de-açúcar e grãos. E para que o nosso município continue prosperando e sendo referência no agronegócio, é que nós vemos a necessidade do poder público ser sempre parceiro do produtor rural. E para isso, além da necessidade da contínua manutenção das nossas estradas rurais, tão importantes para o escoamento da nossa produção, é fundamental buscarmos a diversificação de novas atividades rurais, com o incentivo a novos cultivos. Eu sou o neto de um pequeno produtor rural. Eu conheço bem essa luta e eu sei das dificuldades diárias que os nossos produtores enfrentam. Bom, e como nós estamos falando dessa luta do nosso produtor rural, nós viemos aqui hoje, tivemos a satisfação de ser recebidos aqui pelo Rogel, na sua propriedade, aqui na região da Maia D'Alta. Obrigado por nos receber aqui, Rogel. Prazer. Você que está aí, todos os dias, né? Na luta. Nessa luta de sempre, na sua propriedade, produzindo muito, né, Rogel? Isso é que é mais importante, com várias coisas, diversidade. É. Produzindo aí leite, você produz aqui a sua rapadura, tem a piscicultura ali embaixo. Isso. Isso é muito bom, né? Conta pra nós como é que é essa luta sua aí, todo dia. Então, Gustavo, a gente tenta levar assim, mas do jeito melhor. E é difícil, né? A gente mexe com a rapadura, com leite, com peixe, eu tenho um peixe que pague ali também, sabe? Então, é como se a gente, pra mexer só com a, só com a atividade, um pedaço pequeno igual o meu aqui, então fica difícil pra sobreviver. E, então, nós temos que diversificar, sim, três atividades pra dar conta de arrancar. Mas isso é bom, Rogel, o que mostra que mesmo numa pequena propriedade, em extensão, igual é aqui, você se organizou, você é um empreendedor, né? Que você faz daqui um pequeno espaço muito produtivo. É. Produz mais do que vários espaços muito maiores. Com certeza. E o que é importante, o que o nosso projeto político propõe ao produtor rural, é incentivar que cada vez mais haja diversidade. Porque quanto mais pessoas empreendendo nas suas propriedades, melhor é a geração de renda pras famílias que produzem aqui. Você funciona mais ou menos no estilo da agricultura familiar, né? Isso. Isso é muito importante. Tanto pro grande produtor, tanto pro pequeno, é muito importante o apoio do município. Isso aí, isso ajuda muito. Então, se a gente tivesse um apoio, assim, né? Pra ajudar em todos, nesse setor, por exemplo, aqui na rapadura, pra fazer uma venda melhor. O leite, né? Graças a Deus, tá andando bem, tá a um preço mais ou menos razoável. Não tá bom, mas tá razoável. O peixe também, a gente não tem uma incentivação, né? Então, ajudaria muito. E tendo esse incentivo, facilita muito, né? Nossa, com certeza, né? Principalmente pra você poder levar a sua produção pra vender, pra chegar ao consumidor. Isso. Isso vai te dar um retorno melhor se você tiver o apoio aí. Com certeza. Incentivo de um SEBRAE na questão do empreendedorismo, da EMATER. Isso. Rogério, e nós queremos ser aí um braço forte de apoio ao produtor rural. Tanto o pequeno, o médio e o grande produtor. Porque a força do campo move o nosso município. E vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito pra que isso tudo seja realizado com muito trabalho em prol de todo o nosso município. A gente fica alegre, contente de a gente saber que a gente vai ser lembrado nessa hora. Com certeza. Nós queremos trabalhar muito e te agradeço mais uma vez por nos receber aqui. É isso. Infelizmente a gente não pode dar um abraço, mas muito obrigado. Não, obrigado. Tamo junto aí nessa luta. Tamo junto. Tamo junto. Seremos grandes parceiros, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. E quando nós falamos em apoiar a diversidade da produção rural, a piscicultura é uma dessas opções que nós devemos incentivar o produtor. Pois, além de ser uma atividade muito rentável, a piscicultura pode também se tornar uma opção de lazer e turismo rural. E nós podemos incentivar os nossos produtores a investir nessa área. Nós temos o compromisso de sermos parceiros dos produtores rurais, porque é o campo que sustenta a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto